Em obstrução de vias aéreas em crianças recém-nascidas, é importante a pessoa manter a calma do outro lado da linha, entrar em contato com o SAMU 192 ou o Corpo de Bombeiros 193, manter a criança com o rostinho voltado para baixo, com a cabeça mais baixa que o resto do corpo, vai fazer cinco batidinhas nas costas dessa criança, vai voltar ela para cima, a cabeça virada para cima, com o tórax voltado para cima, fazer cinco compressões na linha dos mamilos, e vai repetir essa manobra entre tapa nas costas e compressão no tórax, até a criança voltar a chorar e até o serviço de emergência chegar no local da corrente.